E os órgãos de trânsito do Rio Grande do Sul preparam a operação Viagem Segura de Tiradentes, intensificando a fiscalização, que teve início a zero hora desta quarta-feira, até a meia-noite de domingo. Além da fiscalização nas estradas e vias municipais, haverá uma mega blitz da Balada Segura em Porto Alegre, reunindo o EPTC, Brigada Militar, Polícia Civil e DETRAN. Já na saída do feriado, na quarta-feira à noite. Considerando os dados de 2007 a 2015, o feriado de Tiradentes teve uma média de 6,7 mortes por dia, pouco mais que a média geral dos feriados de datas comemorativas, que foi de 6,6 mortes por dia nos últimos nove anos. O feriado de Tiradentes no ano passado foi especialmente violento no trânsito. Foram 37 mortes em cinco dias. A estatística contabiliza as mortes no local e também os feridos que vieram a falecer nos 30 dias posteriores ao acidente, conforme preconiza o Protocolo Internacional da Organização Mundial da Saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto